O amigo Eliane Newton, lá de Ourilândia, no Pará, montou um sistema de energia solar off-grid com uma placa de 150 watts, que é o único responsável pela alimentação de sua residência, visto que lá não tem energia da concessionária. Então, esse pequeno sistema de energia solar off-grid é muito valioso para o amigo, já que sem ele, nem iluminação à noite ele teria. Ele nos enviou o vídeo do seu sistema de energia solar off-grid e pediu ajuda ao canal para fazer com que esse sistema, com uma placa de 150, ligue também a sua geladeira. E durante a exibição do sistema do amigo, eu já fui respondendo alguns questionamentos e no final do vídeo eu vou mostrar como é o sistema mínimo para ligar essa geladeira, sistema off-grid, quando a concessionária não passa nem perto da casa. Vamos agora ouvir o relato do amigo? Fala, Tacis, tudo bom? Aqui é o Eliane Newton que está falando aqui do município de Ourilândia do Norte, no Pará. E vou apresentar aqui o meu pequeno sistema solar off-grid. Eu estou aqui com apenas essa placa de 150 watts, mas pretendo ainda ampliar esse sistema para melhor desempenho. Aqui não tem a rede da concessionária, é somente o off-grid mesmo. Agora eu vou apresentar a segunda parte do sistema. Aí aqui, eu tenho esse disjuntor aqui, não é o bipolar, é o que vem da placa. Aí eu não tenho certeza se é o disjuntor correto, mas eu pedi lá o de corrente contínua. O rapaz me vendeu esse aí. Verifica se é esse mesmo. E aí estou aqui com esse controlador e-zoom de 20 amperes. E com essa bateria aqui automotiva de 60 amperes. E esse pequeno inversor aqui de onda modificada de 500 watts. E aqui é onde sobe para a iluminação da casa. E aí eu tenho aqui três lâmpadas e um pequeno refletor de 30 watts. As três lâmpadas de 15 watts e uma de 12 e o refletor de 30. E aí com esse pequeno sistema aqui, eu mantenho à noite duas lâmpadas ligadas, geralmente. Às vezes acendo mais, e também um refletor mais, assim, de consumo contínuo, duas lâmpadas. E tem um rádio que liga um certo período à noite também. Aí aqui com esse pequeno sistema, eu pretendo ampliar. Aí gostaria de saber se será que é possível com apenas essa bateria, aumentando só as placas. Já que seria possível ligar uma charadeira. Responde aí, tira essa dúvida aí para mim. Aí como você pode ver aqui esses cabos que vão até o controlador aqui, são todos de a mesma cor, mas... Porque não tinha outros, mas identifiquei tudo certinho aqui para não dar erro. Aí aqui tem um pequeno detalhe no controlador aqui, que eu ainda não consegui entender direito. E quando o sol está bom, mesmo, quando dá umas 10 e meia, 11 horas mais ou menos, a bateria chega logo a 14.4 volts. Aí depois ela desce para 13.6. E aí quando dá no finalzinho do dia, a bateria desce para 12.9, 12.8. Aí eu não tenho certeza se é normal ou se tem que fazer alguma configuração no controlador. Então, fala aí para mim, se é desse jeito mesmo ou tem que fazer alguma configuração. Então é isso aí, o meu pequeno sistema. É bem básico, mas para iluminação já dá de funcionar, tranquilo. Então valeu, é isso aí. Quando tiver mais atualização do sistema, eu volto a gravar novamente. Então valeu. Vamos agora tentar responder as perguntas do amigo Eliane Newton com esse diagrama e com a explicação do sistema mínimo para ligar uma geladeira. A primeira pergunta foi, só aumentando as placas solares, ele vai conseguir ligar uma geladeira? Vamos de cara responder. Inicialmente, não. Por que? Você tem alguns gargalos no seu sistema. O primeiro deles é o seu inversor. O seu inversor é de 250 watts e provavelmente 500 watts pico, pelo tamanho dele que a gente viu aí. E ainda tem um problema que é com o formato de onda, a onda modificada. Para trabalhar com motores, a indução ou até motores à escova, é necessário que a gente trabalhe com o inversor com a onda senoidal pura. A onda praticamente que vem aí da concessionária. Os inversores imitam aquela onda com perfeição. Na onda modificada e onda quadrada, você tem mais ou menos esse desenho aqui. Na onda quadrada é o pior de todos. Você tem aqui praticamente um quadrado na onda, como vê aqui o desenho. E na onda modificada, ela tenta imitar a onda senoidal pura, mas ainda com os quadradinhos aqui. Ou seja, ela é toda picotada, só tentando imitar a onda senoidal. E isso para motores é terrível. Funcionamento totalmente irregular. Você vai conseguir ainda trabalhar com ele com iluminação e algumas fontes. E mesmo assim, hoje não é mais recomendado. Além da forma de onda, que não é recomendado, a potência do inversor. Para você ter uma ideia, amigo, para trabalhar com uma geladeira pequena, simples, essas hoje que em média consomem aí de 120 a 130 watts por hora. Por quê? Porque essas geladeiras, não sendo da tecnologia inverter, ela tem um pico de partida bastante alto. Para você ter uma ideia, nos nossos testes aqui que a gente já fez com ar-condicionado, geladeira, com compressor comum, uma geladeira de 120 watts de consumo por hora, ela em média, no pico da partida, chega a dar 1.300 watts pico. Uma de 130 watts chega a 1.400. Então, você não pode utilizar um pequeno inversor que ele não vai dar partida nessa geladeira. Hoje, um inversor mínimo para a energia solar off-grid, para trabalhar com a geladeira, seria, porque a gente trabalha aqui, o sweep power de 1.500 watts nominal e 3.000 pico. Esse seria o ideal para você estar com a geladeira partindo várias vezes no seu sistema off-grid, sem danificar. E para geladeiras mais potente ainda, a gente ainda indicaria o sweep power de pelo menos 2.000 watts. Quanto ao aumento de placa do sistema do amigo, seu sistema ainda permite trabalhar com duas placas, ou seja, dobrar seu número de placas. Hoje, você tem 150 watts numa placa ligada em um MPPT de 20 amperes. Esse MPPT de saída de 20 amperes, ele permite aí, trabalhando com a tensão de recarga de 14.4 volts, é ligar placas em até 288 watts na entrada. Ou seja, dá para trabalhar tranquilo com os 300, com duas em série. O funcionamento das placas em série nesse MPPT vai garantir com que ele traga o máximo de eficiência na saída dele. Então, o amigo poderia associar duas placas, ligar esse MPPT e garantir aqui que no pico dessas placas teria 20 amperes hora sendo enviada a seu banco de baterias, ou a sua bateria hoje automotiva de 60 amperes hora. Então, esse upgrade aqui no seu sistema é possível, até duas placas de 150 com esse MPPT. Quanto à ligação aí de proteção do amigo com o disjuntor de um polo, monopolar ou unipolar, essa ligação não lhe protege principalmente dos surtos, porque os surtos elétricos que podem vir de cima da sua casa através das placas, ela vem tanto pelo fio positivo quanto pelo fio negativo, e tem que passar pelo DPS de dois polos, bipolar, também pelo disjuntor bipolar, porque aí você tem a proteção dos surtos nos dois fios que vêm lá de cima, escoando aí qualquer surto para o terra. E essa entrada vem aqui na entrada PV do MPPT. Antes de falar da capacidade e da autonomia aí do seu banco de baterias, a observação importante também é que a gente necessita de fios mais grossos da bateria ao inversor, porque quando você utiliza fios muito finos, você provoca uma resistência nesse cabo e uma queda de tensão na entrada do inversor. E aí quando ele vai dar um pico de partida, se ele tiver uma resistência alta entre o inversor e a bateria, vai ocorrer queda de tensão aqui nos terminais do inversor. Às vezes a bateria está com a tensão elevada, mas entre a bateria e o inversor, o fio fino provoca uma resistência que a tensão aqui vai cair. E caindo muito, é muito comum que essa tensão caia na hora do pico. Mas se cair além da conta, o inversor entra em proteção às vezes, não por ele não suportar a potência do aparelho, mas sim porque a tensão caiu tanto aqui na entrada, que ele reconheceu tensão muito baixa e armou proteção por queda de tensão na entrada do inversor. Outro ponto que deve ser observado aí no sistema do amigo é o pequeno banco de baterias. Ou seja, uma bateria de 60 amperes tem uma limitação muito grande. Só para o amigo ter ideia, a corrente máxima recomendada para carregar as baterias aí de chumbo ácido estacionária, dependendo do fabricante, chegam a 20% a 30% da capacidade da bateria ou do banco de baterias. Nesse caso aqui, 20% a 30% de uma bateria de 60 amperes hora, chega entre 15 a 20 amperes de recarga. Não mais do que isso. Nesse sistema aqui, casaria perfeito porque essas duas placas e esse controlador enviariam no máximo os 20 amperes para essa bateria. Ou seja, dos 30% de sua capacidade, então estaria dentro das recomendações. Agora com base nisso, vamos fazer uma comparação de uma geladeira. Imaginando que você trocou o inversor para o inversor que tem capacidade de ligar da partida na geladeira, vamos observar esse inversor ligado com essas duas placas, com esse MPPT e com essa bateria de 60 amperes hora. A gente vai observar aqui, uma geladeira que consome 120 a 130 watts hora, em um inversor de 12 volts, ele vai consumir aqui da bateria, para entregar esses 120 watts aqui na saída, algo em torno de 10,31 amperes. E se for uma de 130, algo na casa dos 12.69 amperes. Essa bateria é capaz de entregar isso durante o dia com essa corrente, entregando esses 10 amperes? Sim, você tem uma bateria de 60 amperes hora, que você estaria fazendo uma descarga elevada, aí na casa dos 10 a 12 amperes, mas você, no dia de sol, você estaria entrando aqui pico de até 20 amperes. Então você conseguiria, durante o dia, ter uma alimentação de uma geladeira que tivesse com esse consumo aqui de 120 watts hora. Porém, assim que acabar a produção solar, a descarga ia ser super rápida. Imaginando que você zeraria a capacidade da bateria, você teria algo entre 3 a no máximo 4 horas antes da bateria descarregar de forma tão profunda que ele não atingiria nem a tensão mínima para ligar esse inversor. Então, para trabalhar com o mínimo de dignidade, com uma geladeira nesse sisteminha aqui, isso com a produção solar seria, no mínimo, uma bateria de 150 amperes, ou 2 de 60 amperes em paralelo para aumentar a capacidade desse banco. Há um pouquinho mais de autonomia já bem forçado o sistema. Se falarmos de saúde do sistema, o amigo tem que entender mais uma coisa. Para esse tipo de bateria, de xombo ácido, automotiva, é recomendável pelos fabricantes que para demorar um pouco mais de tempo a vida útil delas, seria feita a descarga C20. O que significa isso? A capacidade da bateria é 60 amperes. E aí você multiplica por 1 vinteavos, que seria 60 vezes 1 dividido por 20. Ou seja, 60 dividido por 20. Algo em torno de 3 amperes por hora para ter uma vida útil prolongada conforme manda o fabricante nessa bateria. E o que seria esses 3 amperes hora de capacidade nesse sistema? Seria algo em torno de 37.8 watts. Ou seja, uma carga de no máximo 40 watts por hora. Só é multiplicar aqui a tensão nominal da bateria, 12.6 vezes 3 amperes. Resultado encontrado aqui do C20, da capacidade da bateria, 60 amperes vezes 1 vinteavos. E aí você encontrou os 3. Multiplicou pela tensão do banco, 37.8 watts. Como um amigo está utilizando aí algumas lâmpadas, provavelmente está trabalhando dentro do C20. Uma descarga bem leve e compatível com a bateria e está durando anteanoite o seu sistema. Porém, se você aumentar a carga sem aumentar a capacidade do banco, você vai trabalhar fora do C20. Vai diminuir a vida útil da sua bateria e vai descarregar mais rapidamente. De todo jeito, com esse sistema limitado, a geladeira falharia muito bem durante o dia. Se não tivesse mais cargas que comprometer o seu sistema, mas à noite sua autonomia seria pequena. Então, esse é o sistema mínimo, não é o recomendável. É o mínimo aí para trabalhar. Não teria jeito. Para ter autonomia de noite com a geladeira, esse banco teria que ser multiplicado. Chegou, 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 meu povo. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações para estar do salto com a galera. E gostou desse vídeo aí? Taca o like, taca, taca, taca o like. Espero que as informações trazidas tenham ajudado o amigo de alguma forma. E o canal está disponível para todos os amigos aqui mandarem seus vídeos do sistema, tirarem suas dúvidas e o que puder. A gente vai trazendo aí a solução e as informações para os amigos. Vamos agora, de forma bem rápida, ao salve. Quero deixar um salve aqui para o amigo Reginaldo Gomes de Atalé, Minas Gerais. Grande abraço. Nosso amigo Sérgio Ferreira Tribamó. Vamos, Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aê, laê. Nosso amigo Hélio Freitas de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nosso amigo Vicente de Brumadinho, também Minas Gerais. Grande abraço. Nosso amigo Antônio Carlos, pedir um salve para ele. E para a nobre esposa, dona Carla da Silva de Nins, lá de Saquarema, no Rio de Janeiro. Grande abraço e grande salve aí ao casal que assiste ao canal. E aí, dar força ao canal. Grande abraço a todos vocês.